Rumbleverse tem data prevista pra dia 11 do 8 de 2022, literalmente o jogo lança amanhã. E por conta disso, eu resolvi trazer aqui uma série de informações sobre o jogo, pra assim que o jogo chegar, você já chegar lá conhecendo tudo com o hype lá em cima. Então se prepara que nesse vídeo eu vou te passar todas as informações desse jogo, desde que plataforma ele vai lançar, até o que tem de escondido dentro desse jogo, e já te adianto, o jogo tá fenomenal e pode ser o novo queridinho da galera. Pode me chamar de tigas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você já achar que esse vídeo merece, deixa aquele like e se você quiser me presentear muito com a sua inscrição, eu vou ficar feliz demais. Um adendo a sua inscrição, mano, vale muito a pena. Então me dá essa ajuda aí, me dá essa moralzinha, vou ficar feliz demais e você precisa estar no canal. Então já vamos lá pras informações do Rumbleverse. Bom, Rumbleverse é um jogo de briga de Rua Royale, novinho em folha, quentinho, acabou de sair do forno. Onde 40 pessoas caem na pancadaria e qualquer um pode vencer. Lembrando que ele vem da temática dos Battle Royales. Vamos citar alguns dos Battle Royales grandão pra quem não conhece, que eu acho muito difícil já ficar a par do assunto. Vamos lá, Fortnite, Free Fire, Apex Legends, Warzone são alguns dos títulos mais famosos na pegada de Battle Royale. Você vai jogar com um boneco na Grappital City. Com ele você vai abrir caminho pra vitória na porrada. Então além de eles juntarem o Battle Royale, que já é um jogo que, mano, todo mundo é apaixonado por Battle Royale, eles ainda vão implementar uma nova mecânica. Tirando a questão de armas de fogo e colocando agora na porradaria. Literalmente você vai sair no braço com o cara. Então se você durante os jogos lá no Free Fire e no Fortnite você ficava com raiva daqueles campers, essa é a sua chance de se vingar deles na porrada, no braço mesmo, meu irmão. Desenvolvido pelos estúdios da Iron Galaxy, Rumbleverse é um novo e promissor Battle Royale, com uma grande diferença entre os outros demais do mercado. Ou seja, um joguinho aí que vai falar, mano, dá licença que eu vou roubar a cena agora. Enquanto Fortnite, Cold Warzone e Apex Legends promovem o combate com armas de fogo, Rumbleverse foca na temática de luta libre. Quem gosta de WWE aí, UFC, mano, MMA, cara, tá um joguinho pra você, meu querido. Os jogadores atuam com seus próprios personagens e desencadeiam golpes derivados dos rings. A maioria desses golpes tem relação aí, tem inspirações de jogos de luta, ou até mesmo das lutas livres aí, que vai ser um prato cheio pra quem gosta de Mortal Kombat, Street Fighter. Mano, vai ser um jogo bão demais. Bom, escuta o que eu tô falando, vai ser um jogo que ele vai roubar a cena atual de todos os jogos. E ousem dizer, vou ser um pouquinho mais ousado em dizer que pode aí se tornar um dos competidores contra o Minecraft, né? Que aí o Minecraft a gente já sabe que rouba aí a unha alta do YouTube diariamente. Então vamos ver se esse jogo vai ter potencial pra isso. Customize seu combatente com centenas de itens únicos para se destacar na multidão. Seja lançado de um canhão e aterrisse no meio da rua para sentar o braço. Esse jogo aqui, ele já foge um pouquinho lá de pular de paraquedas, do avião. Isso aqui, mano, já é um negócio mais bruto. Você vai ser lançado de um canhão e vai cair, mano, sem paraquedas. Você vai quebrar o chão lá, todo boladão. Mano, vai ser um jogo muito bom. Mas aqui ele já nos avisa, escolha onde você vai pousar, mas cuidado. A gente sabe aí que na maioria dos Battle Royales tem mapa certo que você tem uma chance maior de sobreviver ou você vai cair no meio da loucura ali, vai se matar. A famosa factore dos Free Fire aí. Então, mano, cuidado, vai, cuidado. Pule de telhado em telhado e arrebente caixotes para encontrar armas e melhorias. Aí já é pega um pouquinho diferente, né? Ali você vai, na porrada bruta, quebrar as caixas e ali ele te dá uma habilidade, uma skill, né? Vamos dizer como uma skill. Seja de seu soco ser mais forte, seja de você pegar e dar uma cambalhota com o cara e tacar ele no chão. Então tem muita habilidade aí para ser explorada. Cada round é uma oportunidade de descobrir técnicas e benefícios novos que vão te dar aquela forcinha para chegar ao top 1. Como a gente já sabe também, provavelmente eles vão implantar aí o squad, né? Então imagina comigo, você, seus amiguinhos, descendo a porrada em todo mundo, dane-se estratégia. Vamos quebrar todo mundo. Será que vai dar certo isso? E eu acredito que vai ser partidas mais frenéticas, porque geralmente nos Battle Royales a gente tem aquela questão de sniper, curta a longa distância, de você acertar o cara lá do outro lado e aí já elimina ele. E provavelmente quando a safe estiver pequenininho, mano, vai ser aquela aglomeração louca. Vai ser suco pra cá, porrada pra lá. Meu, eu tô muito hypado pra esse jogo, eu quero que você entre nesse mesmo hype que eu, cara. O jogo vai ser bom demais. Após vários testes em fase beta, a Rumbleverse está próximo do seu lançamento oficial, galera. Tá aí muito próximo, tá batendo as portas, né? Ele já lança amanhã, dia 11 de 8 de 2022. Então se preparem, o jogo vai estar gratuito, né? Então, o que eu aconselho? Entra na Steam, vai lá na Steam ou na Epic Games, eu não lembro agora, acho que na Epic. É, porque entra na Epic ou se for na Steam também, entra lá e já favorita, coloca lá adicionar aos seus favoritos. Porque fazendo isso, você já reserva ali, assim que o jogo lançar, você vai receber uma notificação e já vai baixar o jogo. Galera, antes de eu ir mais a fundo nas informações de pra que plataformas eles vão ser, que eu aconselho você a ficar nesse vídeo pra você não sair daqui desinformado e acabar se frustrando lá na frente, eu não poderia deixar de pedir aquela inscrição de vocês, galera. Se você achar que também o like é necessário pra esse vídeo, que eu já peço muito, me ajuda, porque o like ajuda demais. Deixa o like aqui embaixo, eu não vou te forçar. O único pedido especial é se inscreve no canal com o sininho, se inscreve aqui embaixo. Tem conteúdo semanais, todo sábado e quarta-feira eu tô aqui te informando, trazendo top jogos. Inclusive, se você tá nesse vídeo aqui e não tem um PC bom, eu vou deixar uma lista pra você aqui em cima no card de jogos pra PC super fraco, que nem precisa de placa de vídeo, entendeu? Ou se então você tá precisando ganhar um dinheirinho aí, tem jogos aqui em cima, uma lista de jogos que você pode ganhar dinheiro real, galera. Então, tá aqui a lista aqui em cima, se você puder me apresentear com a sua inscrição, eu fico feliz demais e já vamos lá pro restante das informações. O novo título promete grandes novidades. Saindo ali do monótono mundo dos Battle Royales, né? Anunciado em 2021, ou seja, já tem um tempo pela Iron Galaxy, o game já é assunto recorrente entre os fãs, chegando em 11 de agosto para diversas plataformas. Galera, é um dos jogos que eu mais tô vendo gente comentar sem ele ter lançado. O jogo nem lançou e já tem uma galera que já tá num hype, já tá montando, sabe, time pra disputar profissional, porque os caras tão, sabe, num absurdo. E eu entendo eles, eu entendo eles e você também vai entender eles, porque o jogo tá muito bom, de verdade, o jogo tá muito caprichado e vale muito a pena você criar esse hype aí, já se preparar. Chama os amigos, monta o time também, porque, mano, vai ser um jogo que vai vir quebrando tudo. Humbleverse estará disponível para as plataformas de PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Os caras já viram, mano, vamos fazer um crossover monstruoso, coloca em todas as plataformas e, acho que se tivesse um Playstation 2 que fosse mais forte, estaria aqui também, mano. Os caras literalmente resolveram renovar e falar, mano, chega de exclusivo pra PS5, PS4, PC, vamos colocar aí pra geral jogar. Isso lembra muito Fall Guys, Fall Guys veio na mesma perspectiva aí, lançando pra várias plataformas, né, só muda que isso aqui vai ser gratuito, né. Frisando mais uma vez, é grátis, é literalmente gratuito. Além do lançamento de Humbleverse no dia 11 de agosto, a primeira temporada do game chega uma semana depois, no dia 18 de agosto. Portanto, o game está em um ótimo caminho, restando apenas conferir a recepção do público em geral. Galera, não tem mais nada pra ser feito, o jogo já tá completinho, bonitinho, tá tudo encaixadinho, só falta a gente, mano, a gente aproveitar. Eles só estão esperando a gente chegar ali e dar o veredito, né, dar o feedback se o jogo tá bom. Provavelmente, galera, como todo jogo que está iniciando, podem ter possíveis bugs, né, possíveis loucuras. Do lado que você tá andando e cai no limbo do chão ali, mas é perfeitamente normal. Todo jogo começa assim. Mas o interessante é que eles estão bem otimistas, já dizendo, de acordo com os próprios desenvolvedores, o game não precisa de uma versão early access, aquela versão de primeiro acesso, já identificando, ó, podem ter bugs, podem ter erros dentro desse jogo. Eles já descartaram isso. Os caras estão profissionais demais. Todo mundo vai jogar, isso eu acho muito bacana, galera, gosto muito disso, porque às vezes, querendo ou não, pessoas que são um pouquinho mais famosas, tem o seu destaque ali, tipo assim, ah, o jogo é presenteado pra pessoa, aí a pessoa desfruta de tudo e quando lança lá, ela já tá sabendo de tudo, já tá tipo um macaco velho no jogo, entendeu? Então eu achei muito bacana essa pegada deles de já lançar pra todo mundo e todo mundo aí se diverte, todo mundo aprende tudo junto ali, não vai ter ninguém na frente de ninguém, vai ser bem justo aí. Além da diferença de jogabilidade, o loot, né, pra quem não sabe o que é loot, pelo amor de Deus, né, o loot são os equipamentos lá, arma, capacete, revólver, todas as coisas lá. Ele é baseado em golpes especiais de luta livre, ou seja, a gente não vai ter mais, como eu acabei de falar, né, capacete, pode até ter, né, capacete, colete, vai ser mais, é, o Spellbreak, quem já jogou Spellbreak sabe, o Spellbreak também é um Battle Royale aí, só que de magia, né, vou deixar um trechinho aqui pra vocês, mas ele você vai pegando melhorias, tipo assim, pega uma luva que ela joga gelo, outra luva joga fogo, outra joga ácido, então vai ser mais ou menos isso, em vez de ser, é, colete, capacete, vai ser habilidades, né, tipo voadora, chute 360, lotus oculta do bicho do gás, entendeu, é essa pegada. Desta forma, ao encontrar algum item no mapa, o jogador terá disposição de novos golpes e movimentos devastadores, então muito provavelmente o jogo já vai chegar ali contando com um passe de batalha, caso não chegue, é, diretamente no início, dá algumas semanas vai chegar o passe de batalha, porque é uma forma dos jogos arrecaderem dinheiro também, e da gente, né, se sentir aí, pô, mano, tô na vantagem, tô cheio de skin aqui, mano, já daquele jeito. E claro também as habilidades aí, provavelmente vai ter, é, é, builds, né, acredito que vão ser builds ali que a gente pode, ah, builds de força bruta, builds de velocidade, builds de super pulo, de super, sei lá, de supervisão, provavelmente vai ter essas builds aí, e a gente que vai acabar montando, se brincar, né, vai ter muito vídeo aqui no canal que eu vou tentar montar umas builds aí, então, aguardem, galera, aguardem. E por fim, galera, comenta aqui embaixo qual a sua opinião, quais são as suas expectativas, como você tá hypado pra esse game, o que você acha que vai vir de novo dele, você acha que ele pode aí competir com o Fortnite? Digita aqui embaixo. Vai ser palio pro Fortnite? Pode, eu não digo nem passar, né, porque passar é um pouquinho exagerado, mas chegar ao nível de Fortnite, você acha que vai chegar? Deixa aqui embaixo nos comentários, vou amar ler e responder esses comentários. Galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui mais uma vez, se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo, sábado eu tô de volta, tamo junto, é nóis, e até a próxima. Tchau, 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 tchau